fala pessoal tudo bem com vocês sou walter daniel no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando pra vocês aqui divulgando alguns canais todos os canais que eu acompanho passar devagarinho aqui pra vocês verem aí o canal do meu amigo o dali vida não se realmente obedei delícias simples dali alguns aí as crianças que se inscrevem né nem sou eu acho alguns e as crianças né de noveira aí pessoal muita gente muita gente mesmo e eu acompanho passando aqui pra vocês então pessoal se você está assistindo esse vídeo não é inscrito se inscreve aí o nosso canal para nos dar uma força né a bater essa primeira meta chegar aos tão sonhado a mil inscritos mais de meia noite e eu aqui gravando esse vídeo aí pra vocês não podemos desistir né é um sonho a gente tem que correr atrás não é verdade pessoal temos que correr atrás dos nossos sonhos tem um pessoal também do japão da alemanha tem uns aqui que eu nem sabia que tinha aqui as crianças se inscrevem se você viu o seu canal aí comenta aí embaixo tem algumas pessoas que eu sou mais próximo né que eu conheço mais mas tem muita gente que eu não conheço eu sou de limoeiro pernambuco pessoal e vocês são de onde comenta aí no vídeo de um dia que vocês estão me acompanhando e aí Olha o pessoal aí Se você ainda não é inscrito no canal dessas pessoas aqui Inscreva também para ajudar as pessoas E se você que eu acompanho ainda não é inscrito Me dê essa força também É um ajudando o outro Marcos Antônio Negócios Online Edmar Silva Meu amigo também próximo Pandilso Pierre Pessoas que eu conheço mesmo Pessoalmente Thalissa Faleio Ela nem sabe quem sou eu É uma cantora Tem o Luciano Camargo E agora é cantor gospel Evangelico Vamos que vamos Bastante pessoas E eu acompanho Bastante gente pessoal Canal do Nanô Nanô de Raízes do Sertão Pronto pessoal Esse aí foram Todos os canais que eu acompanho E esse aqui é mais um vídeo Divulgando esses canais Deus abençoe a todos Que estão nos acompanhando Que estão assistindo esse vídeo Nos ajude aí Deixando seu joinha Comenta aí De onde é que você está nos acompanhando E peço a vocês que Nos ajude dessa forma aí Se inscrevendo em nosso canal Para que a gente possa crescer E realizar um sonho Pessoal Que é morar no sítio Para quem não conhece a história Vou contar um pouquinho aqui Rapidinho Eu trabalho Em Paulista Na cidade de Paulista Em um mercadinho Eu sou repositor de mercadorias E Tenho um sítio Em Dimuleiro, Pernambuco Aí posso construir a casa lá Estou plantando já Algumas Algumas espécies de frutas Construir a casa E organizar outras coisas Para a gente poder morar lá O sonho da gente é esse Aí se você Quiser nos ajudar Nos ajude dessa forma Compartilhando o nosso vídeo Se não é inscrito Se inscreva Deixa seu like Vai estar ajudando muito O pessoal E você que Quiser Divulgar o nosso link Colocar na descrição Do seu vídeo Fique à vontade Deus vai lhe abençoar Com certeza Eu não posso Eu não posso pagar Para as pessoas fazerem isso Mas Deus Deus Com certeza vai abençoar O que a gente planta de bom A gente colhe de bom Então Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau